meu torcedor brasileiro preferido bem vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, compartilha peça para quem não se compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar é rapaziada está insustentável a permanência do Paulo Souza no Flamengo a coisa lá está realmente muito ruim, embora estão fazendo lá uma espécie de cortina de fumaça fingindo que está tudo bem quando na realidade, segundo as reportagens que a gente vê na internet segundo os jornalistas que acompanham diretamente o Flamengo embora eles dizem que a coisa lá dentro está complicada se diz que o último que estava segurando o Paulo Souza era o Landinho, que não estaria mais, estaria muito irritado com o resultado diante do Fortaleza no último domingo o fato é que quando acabou o jogo vários torcedores começaram a xingar teve torcedor do lado do camarote dele que começou a xingar teve que segurança interferir, tá? então é complicado isso de acordo aí com uma matéria do Rodrigo Matos no All Sports, tá? e o Flamengo a esta altura estaria mapeando é um novo treinador, cara estaria atrás um novo treinador sendo que um dos mais falados lá internamente é o Cuca embora tenha muita resistência tanto por parte da torcida quanto internamente também alguns falam outros não, né? isso por causa daquela questão dele daquela condenação que ele teve foi na Itália, na Suíça, não sei sobre, né? não posso falar a palavra aqui sobre assim um assédio sexual meio consumado como diz, né? lá e ele foi julgado a rebelia foi condenado nega isso teve até uma treta aí parece que de um torcedor do Flamengo que que fez uma campanha pra não Cuca e o irmão do Cuca teria ameaçado esse torcedor é uma matéria que eu vi lá no 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 num site do Flamengo não lembro o nome vocês me desculpem aí, tá? mas é é uma coisa real dá um Google aí que vocês conseguem procurar isso aí então é uma coisa meio absurda o cara ameaçando o rapaz fazer o que mas aí o Cuca tem uma resistência o outro técnico que a torcida do Flamengo estaria propondo inclusive saiu até num site lá no Internacional de Porto Alegre que a torcida do Flamengo estaria querendo o CUD o ex-técnico do Inter mas tem que lembrar que esse cara ele era técnico do Internacional indo muito bem aí no meio da temporada recebeu uma uma sondagem uma proposta do Sevilla da Espanha e foi embora mesmo ganhando menos ele foi pra Europa ele não quer ficar aqui no Brasil então você acha que ele vem pro Flamengo? porque salário pelo jeito não é, né? porque se ele foi pra Sevilla ganhar menos ele não estaria hoje lá num bom momento teve no quando ele foi pra lá foi muito bem agora parece que tava meio capengando mas vai saber, né? numa dessa é questão de de repente ir atrás do cara conversar ver o que o cara quer né? é argentino né? bom técnico mas né? não sei se dá pra confiar então esses dois técnicos que estão aí em pauta talvez não sejam os confiáveis né? o Cuca a gente sabe da instabilidade dele mesmo que ele assuma o Flamengo com todos os contras que tem aí a gente sabe da instabilidade dele e o Cudê também tem esse negócio né? abandonou o Inter no meio de temporada pra ir pra Europa pra ganhar menos é então tem que tomar cuidado com esses caras é e outra coisa que tá emperrando ainda isso que tá aliás segurando o Paulo Souza no Flamengo é que não tem uma comissão técnica permanente no Flamengo que possa assumir o time agora nessa transição enquanto vai atrás do outro técnico com calma né? então bota uma pressão muito grande disse lá dentro no Flamengo de que mesmo que ganhe agora do Red Bull e do Internacional o Paulo Souza já não ficaria mais no Flamengo pelo menos é o que falam as matérias aí do do All Sport tá? é tanto do do Rodrigo Matos quanto da Letícia Marques então são os dois aí que estão trazendo essas matérias pra pra nós aí vamos aguardar né? provavelmente Paulo Souza já estaria já com o destino marcado né? não ficará no Flamengo que o Flamengo vai ter que pagar aquela multa se tem uma multa forte aí na demissão dele mais paciência né? é se acha que realmente o problema é o técnico tem que demitir o técnico né? se é o elenco teria que dar uma reformulada no elenco né? e a gente sabe que o elenco também não é todo santinho né? tem esse ponto também mas aquele negócio é mais fácil mandar o técnico embora trazer um outro cara que consiga agregar esse elenco aí e fazer o time jogar né? porque o elenco é muito bom o elenco é fora do normal é acima da média então não tem sentido jogar mal como está jogando né? infelizmente alguém vai ter que pagar essa conta aí né? e vai ser o técnico no Brasil sempre é o técnico que paga né? não adianta e ele também não foi muito feliz quando ele falou em público né? tivemos erros individuais nunca né? absurdo então aí o elenco já começa a virar as costas pra ele né? com certeza vamos aguardar né galera? no mais vida que segue né? jogo de novo e eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai estar torcendo novamente pro Flamengo ganhar de qualquer forma beleza? até mais